E aí galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Passos e esse é o meu canal e hoje eu vou te dar uma dica importante que está acontecendo aí com muitas pessoas no Brasil que é problemas para acessar a Caixa Econômica Federal, mais precisamente o Internet Banking. Aconteceu isso com a gente aqui mesmo e a gente entrou em contato com o pessoal lá e eles informaram o seguinte galera, a partir desse mês de outubro, eles já vinham avisando em alguns momentos no site, só vai ser possível entrar no Internet Banking. Navegadores Internet Explorer, eles afirmaram para mim que no Google Chrome não está funcionando, nem no Mozilla. Eu não tentei porque eu sempre uso o Internet Explorer mesmo. Em resumo então, eu já vou adiantando que para funcionar, você deve ter aqui o seu navegador Internet Explorer 10, 11 ou o novo, que é o navegador do Windows 10, que é o Internet Explorer Edge. Então resumindo, para você que chega até aqui, digita o seu usuário cadastrado, que acesse as iniciais do seu nome e se aparecer aqui o teclado virtual todo desconfigurado, alguns casos nem aparecem o teclado virtual, já era, você tem que atualizar para o Internet Explorer 10, 11 ou se você já tem o Windows 10, não vai ter problema. Porém, para atualizar para o Internet Explorer 10, o Internet Explorer 11, existe um outro probleminha. Você precisa atualizar o seu Windows 7 para o Service Pack 1. Ok, muita atenção, confirme na propriedade do seu computador se já está a Service Pack 1. Se tiver, você já pode utilizar, você já pode baixar a versão atualizada, que é o 10 ou o 11. Se você não tiver, você pode fazer o seguinte, você vai clicar no iniciar, painel de controle, e vai no Windows Update, você vai deixar a opção aqui para instalar atualizações, e vai procurar as atualizações. Vai demorar muito, você tem que ter paciência, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai atualizar para o Service Pack 1, e automaticamente já atualiza o navegador para a última versão, que é a 11, igual está aqui no meu caso. Só que vai ser bem demorado, em alguns casos aqui demorou o dia inteiro para fazer. Ok, então já vou adiantando isso, que pode dar problema. Resumindo, se o teu Internet in Banking não está abrindo, pode ver na versão do seu navegador aí, que provavelmente deve estar 8 ou 9, e não aceita mais. Tem que ser a 10 ou 11. Não testei nos navegadores Chrome e nem Mozilla, porque disseram que não ia funcionar, o próprio funcionário da caixa cromica. Ok, galera, então, essa é uma dica. Agora, se você quer... Então, se você estiver com dúvidas e quer atualizar, se não tiver atualizado, pesquise no Google, instalar o Service Pack 1 no Windows 7, atualize o seu Windows e seja feliz. Ou então, de último caso, formate os seus Windows novamente e já instale a versão SP1. Ok? Quem gostou, dê o seu inscrever aí para me ajudar, o joinha neste vídeo também para me ajudar e fique ligado para os próximos vídeos e as próximas dicas. Valeu, até a próxima. Fui!